Assim como milhões de brasileiros que viram sua renda cair drasticamente em função da pandemia, Danila Costa Rodrigues tem passado muito aperto. Aos 46 anos, a artesã que vive na cidade litorânea de Cruz, no Ceará, tem contado com o programa de auxílio de renda do governo para pagar as contas. Eu conversei com ela sobre como a doença tem afetado a sua vida. A primeira pergunta que eu fiz para a Danila foi sobre as três principais coisas que ela aprendeu com essa pandemia. Três coisas que mudou. Primeiro, a gente nunca deve estar despreparado, né? Tipo, financeiramente, nunca a gente deve, enquanto que trabalhar, nunca deve gastar tudo que ganha. Tem sempre que ter uma reserva. Segundo, a gente nunca deve achar que nunca vai precisar das pessoas. Porque eu acredito que nesse momento de pandemia, como eu falei, né? Chegou o ponto da gente necessitar receber. E outra coisa que eu aprendi é que às vezes a gente se afasta muito das pessoas, às vezes a gente esquece, às vezes, de um familiar, às vezes a gente não se importa muito em ligar com uma pessoa, com um amigo. Com quem você está podendo contar nesse momento, Danila? Primeiro, eu estou contando com... do meu trabalho, muito pouco. Porque as pessoas com quem eu trabalho fecharam suas lojas e a preocupação é muito pouca até de atender a gente. Então, é muito pouco. Com o meu trabalho, eu estou contando pouco. Estou contando muito com a ajuda que o governo destinou a nós, né? Essa ajuda, eu conto muito com ela. Porque a gente necessita dela para muitas coisas que a gente precisa. E a gente também tem contado muito com essas... Tipo, as instituições, como as escolas que nos ajudaram, né? A prefeitura, a escola, eles chegaram a nos dar suporte em algumas necessidades, né? Como que você tem feito para pagar as contas nesse período? Como eu não sou... Hoje, eu não sou muito de gastar. As minhas contas, eu estou sempre tendo cuidado. Eu estou sempre resolvendo com o dinheiro que eu recebo do emergencial, né? Graças a Deus, hoje eu não estou pagando aluguel. Eu não estou pagando aluguel. Aqui hoje é mais, é só a água, a energia, a alimentação. Aqui ninguém compra... Eu não estou comprando roupa, não estou comprando sapato. Até porque a gente não tem para que comprar essas coisas que a gente vai sair, né? Então, eu estou mantendo a minha casa, mas só com a parte da alimentação e com a água, a energia, essas coisas que a gente paga. E as necessidades, eu estou evitando muitas coisas. Então, com essa ajuda do governo, eu tenho conseguido. E com essas ajudas que a gente recebe, que já chegou a receber das escolas, eu segurei para mim e para alguém que eu conheço que precisa, né? Que também não recebe. Aí eu divido, sabe? Eu não fico só para mim, porque aqui só é eu, meu filho. Então, a gente divide. Seja com um amigo, com um vizinho, com uma irmã, qualquer pessoa da minha família ou lá na igreja. E quanto da sua renda você acha que diminuiu com a pandemia? Não precisa falar valor, lógico, mas você acha que foi muito, foi pouco? Como que foi isso? Diminuiu bastante. Até porque a gente tem, assim, um... Eu não sou muito de tais... Somando, assim, todo dia o que eu ganho é porque... Porque eu faço, eu faço as coisas, como eu falei, tipo, é para produção. Mas antes, antes, eu pintava, tipo, oito, dez rendas por dia. Então, todo dia eu estava pintando, recebia. Aí agora eu passo a semana quase toda, eu demoro a receber. E quando a gente recebe, é pouquinho. E aí, em Cruz, Danila, como é que está a situação? Você conhece muita gente que está passando por dificuldade? Eu não conheço, assim, aqui mesmo na rua que eu moro, eu não conheço quem esteja passando, não, porque acho que a vizinhança quase toda aqui recebe também, né? Eles recebem. E tem umas senhoras já de idade que são aposentadas. Aqui nessa rua, eu acho que todo mundo tem... Nessa rua que eu moro, acho que todos têm casa própria. Acho que talvez umas duas ou três pessoas que sejam de aluguel. E nessa rua mesmo, não. Agora, eu sei que tem outros, em outros bairros tem. Porque tem outros bairros que às vezes a gente anda, que a gente vê que tem pessoas que até precisam. E o que você espera para o futuro? Eu espero que, em nome de Jesus, essa pandemia passe. Eu espero que as coisas... Porque, assim, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas eu espero que a gente possa ver algo diferente no sentido. Porque, assim, foi uma situação que deixou muita gente, não, todos, né? Todos, assim, bem... Vem numa situação difícil. Eu espero que mude. Mude no sentido de que as pessoas possam voltar ao normal, que as pessoas possam voltar a trabalhar. Mas também que possam voltar conscientizados que a gente precisa sempre um dos outros. Que a gente tanto precisa receber como precisa também ajudar. E eu tenho, assim, uma fé que as pessoas vão mudar muito em relação a essa situação.